O impasse começou ainda na quarta-feira com o pedido de suspensão do decreto que prevê testes de antígeno a todos os trabalhadores. Mesmo com a recomendação, o prefeito José Otávio Germano não acatou o requerimento. Na sexta-feira, a promotora de justiça, Débora Becker, ajuizou uma ação civil pública para que o município de Cachoeira do Sul revogue o artigo 3º do decreto municipal nº 53 no que diz respeito à testagem massa dos trabalhadores e consumidores. A consequência projetada pelo MP foi de que a testagem restrita de antígeno, inclusive de assintomáticos, além de não ter eficácia demonstrada, poderia representar atraso na entrega dos resultados dos exames imprescindíveis a confirmação de diagnóstico de pacientes que necessitem efetivamente de isolamento e de atendimento de saúde. Débora Becker destaca que a dispensa de testagem daqueles que já contraíram o vírus antes também é desprovida de qualquer embasamento técnico ou científico. O Ministério Público entendeu que o município de Cachoeira do Sul agiu sem embasamento ao condicionar o desempenho das atividades de forma presencial à realização do teste de antígeno da Covid-19. Isso porque não demonstrou que se trata do melhor teste ou aquele que tenha a melhor capacidade de detecção dos casos ativos, inclusive insintomáticos, porque não demonstrou ter estrutura para a fiscalização do efetivo cumprimento desse decreto, seja no que tange à realização dos exames ou a sua apresentação tempestiva no Departamento de Vigilância Sanitária, inclusive porque se acompanha há mais de ano esse cenário de pandemia com reiterados relatos de ausência de estrutura para a fiscalização do cumprimento de medidas sanitárias obrigatórias, como o distanciamento social, o uso de máscara, sendo reiterados relatos de aglomerações clandestinas e irregulares não fiscalizadas ou não combatidas pela falta de condições e de pessoal. Então, descumprida a recomendação conjunta expedida pelo Ministério Público com o Ministério Público do Trabalho na última quarta-feira, o Ministério Público não viu alternativas que não o ajuizamento dessa ação agora oferecida. Nesta segunda está marcada uma audiência virtual, onde a Justiça vai ouvir os lados da Prefeitura e do Ministério Público sobre os testes de Covid-19. A reunião será às quatro da tarde.